E aí pessoal do canal Jaciara Guiar Perfumes, como vão vocês? Espero que todos estejam muito bem. Hoje eu vim aqui trazer a resenha completa desse perfumaço da casa Tera Cosméticos, que é o Bose. Gente, o Bose é um perfume maravilhoso. Eu testei, usei bastante esse perfume e vim contar tudo pra vocês nesse vídeo. Mas claro, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no canal. Clica aí embaixo no botão inscrever-se, ativa o sininho pra receber todas as notificações e me segue também no Instagram. Lá eu já havia postado o recebimento desse perfume, eu posto o perfume que eu tô utilizando no dia. Então é bem bacana me seguir por lá também, sem mais delongas. Deixa eu contar tudo pra vocês a respeito desse perfumaço da Tera Cosméticos. E pra quem não conhece a Tera Cosméticos, a Tera Cosméticos é uma empresa nacional que produz perfumes inspirados em perfumes de grandes grifes e também tem a sua linha própria, ou seja, a sua linha autoral, como é o caso aqui do Bose. O Bose foi lançado agora no ano de 2021, é um eau de parfum, é um perfume cítrico muito aromático, um perfume que eu amei utilizar. A apresentação da Tera Cosméticos é uma apresentação muito bonita, tá vendo? Essa caixinha branca significa que o perfume é um perfume autoral, esse frasco é de 100ml, mas eles também trabalham com a volumetria de 50ml. Gente, o que é melhor, né? A Tera reformulou aí alguns perfumes, alguns frascos, na verdade, aí de algumas fragrâncias deles que fazem o maior sucesso, como o Volcano, como o Sâmia. Então assim, eles estão com uma nova roupagem, embora eu goste bastante desse tipo de frasco aqui, tá? Já falei isso pra vocês em outros vídeos, eu gosto bastante desse frasco arredondado aqui da Tera. Então vamos lá falar do Bose? Bose é um perfume cítrico, aromático, que tem uma saída já bem especiada, com uma nota de gengibre bem evidente, tem também uma notinha de limão e uma verbena. Só que o que acontece? Nessa saída, o que eu mais sinto, gente? É o gengibre, também na minha pele, é o que mais se destaca, tá? Mas não é aquele gengibre, assim, cortante, desafiador, tá? Aquela coisa ardida, não. Nada disso. Ele é muito bem feito, muito bem equilibrado e juntamente com esse lado da verbena, traz essa coisa, assim, esverdeada pro perfume. Realmente, eu gosto bastante quando o perfume traz esse lado cítrico e um pouco verde. Então é assim que ele se apresenta na saída. Eu vou borrifar aqui pra vocês verem como funciona o borrifador da Tera. Funciona muito bem, ó. Vou borrifar aqui nas costas da mão. Ó, molha bastante, tá vendo? Ah, gente, é delicioso esse perfume, viu? Um perfume sensacional. Eu gostei demais desse perfume aqui. Como eu disse pra vocês, essa saída bem cítrica, né? Bem aromática, já com esse lado especiado do gengibre e também com limão e uma verbena, trazendo um toque aí esverdeado. E depois de duas horas que esse perfume está na minha pele, ele continuou trazendo esse frescor especiado, tá? Ele tem cardamomo, ele tem uma pimenta preta, ele tem também elemi e um cedro que sustenta bastante esse frescor especiado, levemente picante aqui no corpo da fragrância. Mas nada que vá incomodar o seu olfato, não, tá? Realmente é bem confortável e todas essas notas ficam muito bem harmoniosas na fragrância. Nas notas de fundo, eu vou conseguir sentir aí um patchouli que aparece bastante, um musky, mas é um musky bem confortável, juntamente com um acorde ambarado que deixa o perfume aromático, né? Com essa base levemente amadeirada e ambarada. Porém, quando a gente fala ambarado, pode remeter aí a algum dulçor, mas não é o que acontece não, tá, pessoal? Pra mim, pro meu olfato, é um perfume realmente zero açúcar. Eu classificaria ele como um perfume elegante, sofisticado, versátil. Um perfume aí que tem uma performance maravilhosa, que eu já vou falar pra vocês. Perfume fixou na minha pele todas as vezes que eu testei aí, nove horas, dez horas. Então, assim, mais de nove horas na minha pele, com certeza ele fixou e projetou durante duas horas. Mas projetou com extrema elegância, com extrema sofisticação. Sabe quando eu passei esse perfume? Eu não posso deixar de mencionar pra vocês, né? A minha mãe, ela tá aqui em casa comigo esses dias e assim que eu borrifei a fragrância, ela disse, Nossa, que perfume gostoso. Assim como eu, a minha mãe também gosta das fragrâncias masculinas, principalmente quando traz esse frescor muito elegante, né? Muito versátil. Então, na mesma hora que eu borrifei, eu arranquei um elogio, gente. E realmente é um perfume que arranca elogios. Pra mim, Jaciara, é um perfume compartilhável? Olha, pra mulheres que, assim como eu, gostam de usar perfumes masculinos, eu diria que sim, ele é um perfume compartilhável, tá? Mas eu tenho ele, assim, nas minhas percepções, como um perfume realmente um pouco mais masculino. Mas nada que vá desagradar o olfato feminino, como eu disse pra vocês. Se você, assim como eu, gosta de usar os perfumes masculinos, principalmente pra aquelas mulheres que não gostam de perfumes adocicados, querem um perfume fresco, querem um perfume levemente especiado, picante, com alta performance, mas eu não quero um perfume doce. Eu não quero aquele perfume floral, frutado, adocicado, gourmand. Então, esse perfume aqui você pode utilizar sem problema nenhum. Porque ele tem um amadeirado muito leve, que realmente não vai incomodar aí aquelas mulheres que não gostam de perfumes extremamente amadeirados. Porque, realmente, o amadeirado dele, tudo nele, pessoal, é muito bem equilibrado. Desde as notas de saída, as notas de coração, as notas de base. É um perfume muito bem feito. Vale ressaltar aí, ó, a qualidade da Tera Cosméticos. São perfumes registrados, né? Eles têm o registro na Anvisa. E, pra mim, o Bose é, sim, uma das melhores fragrâncias da Tera Cosméticos. E um dos melhores perfumes criados, lançados aí no ano de 2021. Então, essa foi a minha resenha completa aqui do Bose, né? Esse eau de parfum maravilhoso da empresa Tera Cosméticos. Como eu sempre digo pra vocês, eu não sou perfumista, eu não tenho curso de perfumaria. O que eu venho aqui trazer pra vocês são as minhas impressões e como o perfume se comportou na minha pele. Então, se você gostou, mais uma vez eu peço, deixa aquele like pra fortalecer aí o nosso canal. Fiquem todos com Deus. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau, tchau!